Olá torcida do Galo, aqui o início do cruzamento da Valfrido Mendes com Margarida de Assis. É a parte alta, onde a esplanada deverá passar uns 5 metros abaixo do nível da rua, o mínimo, que esta rua vai subindo. E a parte que vai ser aterrada, ela já aterra neste buraco. Via expressa lá embaixo, a continuação da Valfrido Mendes será a Rua do Fogo. Hoje, tem entulho, uma sujeira danada, do outro lado, Barre Santa Maria. E lá no fundo das máquinas, que elas estão trabalhando hoje. E a reserva que estava no fundo, que está cercada. E aí 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 E aí